O que é que é pessoal? Estamos aqui no Autódromo do Estoril para experimentar um novo título Gran Turismo Sport. E como vocês conseguem ver, está um espaço fenomenal. Mas antes de irmos para as consolas, avaliar o asfalto. Experimentar o que é que é literalmente a pista com o Pedro Colceira. Uma das lendas, uma das lendas portuguesas. Devido que seja tão rápido como isto, mas vais lá experimentar, vai me dar uma hipótese, ok? Ei, és tu que me vais sair. É verdade. Grande azar. Não vejo nada. Eu estava-te a ver ali dentro. Estavas a ganhar, mas depois alguém gostou-te. Foi o Filipe Albuquerque, conduzido pelo Pedro Machado. Isto parece um bocado complicado, mas é... Ah, tenta não ir para a erva como faz também. Eu vou tentar agora. O que é que eu digo? Vais em segurança e vais melhor comigo se fosses com o Pedro Machado. Estou com a carta de condução ontem na farinha. Bom seguro. Até já. Uma coisa a retirar desta experiência é que pelo menos sou bom em entrar no carro. Já ganhava uma coisa. E agora... Agora vou burrar como uma menina. Sabes, eu sinto que fui quase tão rápido, quando a minha mãe quando andava atrás de mim com o chinelo e eu andava a fugir. Estás a ver? Foi mais ou menos a mesma velocidade. Não, estou brincar. Foi espetacular. Foi uma espinha assim única. E ele sabe bem o que faz. Nada se vai. E ele até fez uns quantos ali travão de mão, uma espécie de drift, só para me picar. E olha... Agora queres aumentar o jogo. Agora queres aumentar o jogo. Está tudo doido. Só eu é que sei conduzir e eu nem tenho carta. Este jogo está espetacular. E conduzir num volante destes. Conduzir num volante destes é uma coisa espetacular. Comparado com o que era há 20 anos atrás, são 20 anos que já temos entre grande turismo, é uma diferença abismal. E ainda também tens de nos lembrar que o grande turismo acaba por ser o pioneiro nestes jogos também. Então depois de uma pista, e depois de experimentar o jogo, estou aqui com o que é? Pedro Conceiro, piloto internacional e agora repórter da RTP. Oh veja, já está indo, já está na casa. E agora, vamos falar um pouco sobre o jogo e sobre aquela experiência. Já experimentaste os dois, não é? Ouvi dizer que és melhor naquilo, no jogo, do que numa falso. Não, eu essencialmente quando fui contigo ao meu lado eu ia com algum receio. E este? E este tu és muito atento. E eu estou aqui já precisamente por isso. Para tentar tirar o lugar na RTP, porque eu senti que estava a ter que tirar o lugar. Estava a treinar muito no GT Sport, a Playstation e um dia destes tiras-me o contrato. Porque eu tenho depois marcas mesmo, o que é mau. Porque o jogo está tão próximo da realidade que o problema é esse mesmo. Vou contar um segredo. Ui! Eu joguei ali contra três. E ganhaste. Estiquei em primeiro por 40 segundos. Ups! Então vamos aí à tarde. Isto vai ser filmado, porque eu estou ali à tarde. Vamos para um desafio. Ali? Não ali. Ali? Ali eu gosto. Não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.